Vem a receber o nosso louvor, Deus, exaltado sobre a terra, é o Senhor, o Seu nome é sobre todo nome, é Salvador. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, 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 adorado Deus, vou adorar teu nome para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. E dá uma prova para ser essa palavra E vou nas boas e o seu lindo eu vou cantar Se na tristeza meu coração mentira se alegrar Vou levantar as minhas mãos E adorar teu nome para sempre Eu vou abrir a minha boca E o meu Deus eu vou entregar a ti Conjunto em Santo Eu não canto de dizer que eu sou Conjunto em Santo Santo, Santo, Santo